Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, quinta-feira, nossa aula de hoje será nossa aula de português, 19 do 8 de 2021, e vocês irão pegar o livro de vocês de língua portuguesa, onde a tia Ana deixou as páginas 157 e 158, onde vamos dar continuidade com a correção no substantivo coletivo. Vocês lembram que o substantivo coletivo, ele está falando de um conjunto de coisas. Como eu disse a vocês, eu quero dizer que eu vi muitas estrelas. Eu digo que eu vi uma constelação. Quando se trata de constelação, vocês sabem que é um substantivo coletivo que está falando de um conjunto de elementos da mesma, podemos dizer, do mesmo conjunto. Certo? Quando eu digo assim, eu tenho muitos peixes, mas eu posso usar no coletivo. Eu tenho um cardume. Se eu tenho um cardume, eu tenho muitos peixes. E tia deixou a 157, tá bom? Então, tia Ana vai apagar o quadro e vamos corrigir a 157. Vocês conseguiram descobrir os coletivos? Então, gente, no quesito 6, no quesito 6, diz assim. Encaixe na cruzadinha o coletivo do nome das figuras. Tia Ana, tem alguns que tem mais de um coletivo. Sim. Mas você tem que encaixar o coletivo que vai dar no quadrinho. Eu vou colocando aqui os números, tá? Os numerais e você vai vendo se você encaixou tudo direitinho. Temos na primeira imagem algumas ovelhas. Então, o coletivo de ovelhas é... Vou colocar aqui. Rebanho. Tia está colocando a lembrinha que vocês provavelmente colocaram aí no de vocês. No quesito 2, ou no quesito 2, na imagem 2, temos muitos aviões. Então, a gente tem uma esquadrilha. Então, ó. Es-qua-dri-ha. Esquadrilha. No quesito, na imagem 3, temos aí uvas. Então, temos cacho, tá certo? Lembrando que os substantivos coletivos são escritos no singular. Temos aí na imagem 4, muitas estrelas. Então, temos o quê? Uma constelação. Con-se-la-ção. Certo? Constelação. No 5, temos abelhas. Então, temos o quê? Um enxame. Ô, tia, poderia ser colmeia? Poderia. Só que na cruzadinha não vai bater. Então, tem que colocar enxame. Em-xame. Certo? Vamos ver no 6. No 6, temos aí mapas. A gente tem atas, certo? Veja. Se você fez tudo certinho. No 7, temos aí vários quadros. A gente tem o quê? Uma galeria. Ó. Ga-le-ria. Certo? Observe bem atentos. Depois do 8, temos aí vários cachorros. Não é isso? Então, a gente diz que temos o quê? Uma tia. Oito. Uma tia. Certo? Vou colocar aqui mais do lado a continuação. 8, 9, 10, 11. Vamos ver o 9. Temos soldados. Então, a gente tem um batalhão. Ba-ta-lhão. 7. Depois, no 10, temos aí cavalos. A gente tem uma manada, que também serve para elefantes. Então, ó. Manada. Certo? Temos aí... Alguns índios. No 11. Então, o que é que a gente tem? Uma tribo. Vamos ver. O 12. Temos aí alguns navios. Desculpa. O navio são 13. No 12, a gente tem alguns portos. A gente tem uma... Para. E o 13. Nós temos alguns navios. A gente tem uma... Rota. Ô tia, se fosse táxi. Também seria uma frota. Temos aí... Algumas ilhas. No numeral 14. Então, a gente tem um arquipélago. Então, ó. Ar... Que... Arquipélago. Certo? E no 15. Muito fácil. Muitos peixes. Se eu irei usar o coletivo. Eu irei usar o... Coletivo cardume. Certo, meus amores. Então, aqui... Tiana escreveu alguns coletivos. Então, vocês irão colocar na cruzadinha. Vamos ler? Rebanho. Rebanho. Esquadrilha. Cacho. Constelação. Enxame. Atlas. Galeria. Matilha. Batalhão. Manada. Trigo. Vara. Frota. Arquipélago. E cardume. Eu vou esperar um pouquinho. Para vocês observarem. Se vocês escreveram. Tudo certinho. Tá bom? Certo, meus amores. Façam. Tiana vai precisar. Apagar o quadro. Ok? E dar continuidade. Na página 158. Também, Tiana. Está muito fácil. Queria apagar todo o quadro. E vamos para a página 158. Quesito 7. Vamos lá? Vamos corrigir que diz assim. Compare o sentido das palavras destacadas. Nas frases a seguir. Vi no céu um bando voando. O bando fugiu correndo da polícia. Vocês observaram que bando. Aí está destacado. E ele tem dois sentidos. Quando eu digo assim. Vi no céu um bando voando. Não pode ser um bando de ladrões. Não pode. Só pode ser um bando de pássaros. E quando diz. O bando fugiu correndo da polícia. Não pode ser um bando de pássaros. Saiu correndo da polícia. Eu estou me referindo a ladrões. Então. Então. A gente sabe que. Bando. Aí está se referindo. O primeiro está se referindo a pássaros. Certo? E tem outros que. O outro bando está se referindo a ladrões. Então. A gente sabe que existe alguns substantivos coletivos. Que vai dar para algumas coisas. Mas aí. O que irá diferenciar. É a frase. Ou são as frases. Certo? Então. Diz assim. Agora responda. A palavra bando. Tem o mesmo sentido. Nas duas frases. Tiana já falou. Então você vai colocar aí não. Tia. Eu coloquei do meu jeitinho. Posso deixar? Pode sim. Aí eu vou colocar assim. Uma. Não. Uma se refere. Uma se refere a pássaros. Pássaros. Que está relacionado. Ao primeiro. E a outra. Tiana. E a outra. Que está se referindo a ladrões. Mas você pode deixar do seu jeitinho. Certo? No quesito oito. Ele pediu só para vocês. Colocarem. Numerar a segunda coluna. De acordo com a primeira. Como é que ficou aí? Oito. Depois. Quatro. Sete. Cinco. Um. Dois. Três. E. Seis. Ok? O quesito nove. Tia vai colocar aqui. Do lado. Diz assim. Sublinhos substantivos coletivos. Temos letra A. B. B. C. D. E letrinha E. Que diz. Na casa de vovó. Há um pomar. Então pomar. Tia Ana. É um substantivo coletivo. Faz uma década que eu comprei aquela casa. Lembra? Década. Período. De. Dez. Anos. Então, ó. Década. Depois copiei todo o alfabeto. É um coletivo de letras. Alfabeto. Letra D. Mariana ganhou um álbum. Vocês lembram? Pode ser de fotografias. Um álbum de selos. Tá bom? De discos. Há um cardume no aquário. Há muitos peixes. Ok? Fizemos a correção de hoje. Vocês agora irão colocar nas páginas que Tia Ana irá escrever. Tá bom? Então, vocês irão colocar nas páginas. Deixa a Tia Ana pegar o apagador. Nossas páginas de hoje, vocês irão colocar 159, 160 e 161. Cá Clássico. Certo? Hoje, 19 de 8 de 2021. Tá bom? Então, hoje, serão as páginas. Essas páginas serão as de hoje. Certo? Fizeram? Então, vamos lá. O assunto hoje é bem tranquilo. Vamos trabalhar um pouquinho a ortografia. Esse terceiro ano está cada vez melhor. Diz assim, palavras com S e palavras com S, C, cedilha. Certo? Diz assim, observem as palavras destacadas nas falas abaixo. Olha só, vamos ler comigo. Diz assim, Ah, mamãe, vou levar meu irmãozinho à escola comigo para descer no escorrego, correr e brincar. Vai ser muito divertido. Aí, a mamãe fala, bom, meu filho, mas antes que ele cresça o bastante para ir à escola, primeiro você tem de esperar ele nascer. Certo? Certo? Vocês observaram aí que existem palavras que elas estão em negrito, que são palavras que estão mais escurinhas. Então, temos aí a palavra descer, temos a palavra cresça e temos a palavra nascer. Presta atenção, vocês observaram, então, existem palavras escritas com S e C e palavras escritas com S e C, cedilha. Certo? Então, diz assim, usa-se o S e C antes das vogais E e I. Olha que dica legal. Todas as vezes que você tiver dúvida, Ai, meu Deus, será que eu escrevo S e C ou S e C, cedilha? Você vai se lembrar disso. Utilizamos S e C sempre antes das vogais. Que vogais, gente? É? E a vogal? A vogal? I. Eita, nem mostrou aqui. Deixa eu virar aqui. Pronto. Sempre que vocês tiverem dúvida, se escreve o S e C ou S e C, cedilha, lembrem-se. Tia Ana falou que escrevemos S e C sempre antes da palavra das vogais E e I. Olha só. Olha aqui. Então, é um S e C. Não precisa colocar cedilha. Tia Ana disse que usa-se S e C, cedilha, antes das vogais A, antes das vogais A e O. Certo? Olha só aqui. Não é uma dica boa. Então, às vezes, as pessoas têm dúvida. Se escreve S e C ou S e C, cedilha. Aí, a dica é... Tia falou que sempre que eu vou escrever S e C, antes da letra E e I, eu sei que é o S e C. Antes da letra A e O, das vogais A e O, é S e C, cedilha. Gostaram da dica? Então, agora a gente irá só praticar. Muito fácil. Porque, como que a Ana fala, é praticando que a gente aprende. Então, irei apagar e vamos fazer juntos. Primeiro quesito. Não temos letra, né? Vamos ler. Diz assim. Nascer. Observe o exemplo e continue. Nascer. Eu. Nasço. Crescer. Eu. Cresço. Eu. Cresço. Olha. Antes da vogal O, então, é C, S e C, cedilha. Certo? Descer. Eu. Desço. Eu. Desço. Tia, eu já sei que é o cedilha, porque é antes da vogal O ou, então, da vogal A. Então, florescer, eu floresço. Eu. Floresço. Ficou fácil? Então, sempre que você tiver dúvida se é C ou é C, cedilha, você vai pensar. É antes da vogal A, I, O, é C, cedilha. Se for antes da vogal, das vogais E, I, S, C. Então, não tem erro. No segundo quesito, ele pede para a gente separar as sílabas. Lembrando, gente, vocês nunca irão errar. Vocês lembram que o R, 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 R e S, S, quando vai fazer a separação das sílabas, eles ficam em sílabas separadas, pois é a mesma coisa, é o S, C ou S, C, cedilha, eles também irão ficar em sílabas separadas. É a mesma regra para o R, R e o S, S. Então, não tem erro. Certo? Então, eu vou colocar aqui. Letra A, B, C, D, E, F, G, H, I e letrinha G. Vamos ver como é que fica a separação? Piscina. Tia, você já falou que é separado. Piscina. Fácil. Depois temos fascículo. Vocês já sabem que é separado. Fácil. Fácil. Depois temos crescente. Não tem erro mais. Crescente. Crescente. Depois temos nascente. Mesma coisa. Nascente. Temos aí também desce. Mesma coisa. Desce. Fácil. Depois temos disciplina. 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 Na letra F. Fascinante. Fa-ci-na-té. Depois de a Ana acrescentar. A-c-re-c-e-t-a. Letrinha I. Seis-centos. A-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re-c-re Crescente, nascente, desce, disciplina, fascinante, acrescentar, 600, ascensorista, 600 e ascensorista, certo? Façam para a gente continuar no quesito 3, tá bom? Corrige com bastante atenção. Pronto, meus amores. Então, agora, a Ana irá continuar, tá bom? Vou apagar o quadro e vamos para o quesito 3 de hoje, que diz assim. Escreva o contrário das palavras escritas a seguir usando o prefixo in. Lembra o contrário. Vocês lembram de sinônimos e antônimos? Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado ou significado bem parecido. Antônimos são as palavras contrárias. Então, temos aí no 3, A, B e C, que diz assim. Disciplina. Eu vou colocar o IN. Vai ficar o quê? IN-DI-CIPLINA. Lembra? Antes da vogal I? IN-DI-CIPLINA. Eu tenho aí discreto. Vai ficar indiscreto. Indiscreto. Depois, temos aí consciente. Vai ficar inconsciente. Certo? Fizemos a correção. Fizemos a atividade de classe. E a correção de hoje, eu separei um texto para vocês, em casa, responderem. Certo, meus amores? O que é que eu vou pedir de vocês? Eu vou fazer junto com vocês a leitura, mas mesmo assim você irá fazer a releitura novamente. Tá bom? Na hora de responder. Então, hoje, agora, vamos fazer só a leitura. Então, eu vou pedir que vocês coloquem na página 161, que diz assim. A mochila de Mariela. É muito legal. É muito interessante o texto. Tá bom? De Glaucia Lemos. Tá? Posso começar? Vou esperar só uns minutinhos para vocês terminarem aí de escrever. Vamos lá? Vamos ler? Vou fazer a leitura. A mochila de Mariela. A mochila de Mariela é uma mochila amarela. Que é? Que é que ela guarda nela? Guarda algo de figurinhas. Guarda um colar de conchinhas. Um chaveiro, uma fivela. Dois cadernos, três canetas, tinta verde, tinta preta e um estojo de aquarela. Ainda tem mais, Mariela. Nessa mochila amarela tem boneca de flanela, um diário e um bilhete de Isabela. Um chocolate em tablet, dois chicletes e um pão com mortadela. Um dia me dá carona, Mariela. Nessa mochila amarela. Vocês viram quantas coisas tem nessa mochila de Mariela. Aí, mais abaixo, vocês têm um vocabulário. Para que serve, tia Ana? São palavras que dão o significado. Então, são palavras que tem aí que vocês... Talvez, para que serve isso? Porque o vocabulário vem explicando. Eu sempre digo que é um mini dicionário. Então, temos aí carona, diário, flanela e mochila. Então, vocês têm aí um significado. Significado. Na página 162, vocês vão responder de acordo com o vocabulário. Na página 63 e 64, de acordo com o texto, a mochila... Puxa, tia Ana, vem aqui. A mochila de Mariela. Certo, meu terceiro ano. Então, respondam com bastante atenção. Não esqueçam de tirar foco e mandar para a diária. Certo, um beijo e tchau, tchau, terceiro ano.